Oh, oh, oh... ै, Senhor Ribeiro jenhon Danke Pega subirra... Mó Com a Ser tinta Knowing A Convenção 助 представita Menaceu malастinha Senhor Ribeiro das親migtas Vou voltar o seu caminho, se joga mais pra ser uma Devolução, defecção, tava separendo, tá tudo ligado, amor Oh-oh, oh-oh, isso é o que virou 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 Música Música